Ana Maria Braga usou o encerramento de seu programa Mais Você nesta segunda-feira, 27, para falar sobre seu estado de saúde. A apresentadora revelou estar em tratamento contra um câncer no pulmão. Tenho muita fé, força que vem de Deus, e acredito que vou sair dessa, disse Ana Maria. A apresentadora contou que já iniciou o ciclo do tratamento contra o adenocarcinoma, que acontece a cada 21 dias e relembrou que já teve dois outros cânceres no pulmão. E vocês me deram força. Um foi operado e, o outro, foi tratado com radicirurgia. Agora, infelizmente, fui diagnosticada com outro câncer de pulmão, é um adenocarcinoma, o nome científico dele, semelhante aos outros, mas que é mais agressivo e não é passível de cirurgia ou de radioterapia. Descobri agora no começo do ano. Já estava sabendo há um tempo. No dia 24 de janeiro eu recebi o primeiro ciclo de tratamento, uma combinação de quimioterapia com imunoterapia, disse a apresentadora. Normalmente quando se faz quimioterapia e imunoterapia tem se efeitos colaterais, tem sintomas que quem faz quimioterapia sabe, quem já conviveu com quem faz quimioterapia sabe que tem dias que você fica mais. E é por isso que eu preciso falar com vocês aí de casa, tem dias que você fica mais sensível. Em alguns dias eu não sei, tenho mais uns ciclos de imunoterapia e quimioterapia. Espero estar com vocês até o dia 7, disse Ana, que já estava com férias programadas para depois desta data. Quero contar com sua força aí do outro lado e suas orações. Tenho muita fé, tenho uma força que vem de Deus, acredito que vou sair dessa e vou dividindo esses momentos com vocês. Se é novo por aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo.